Olha só, com o objetivo de reprimir um possível tumulto na cadeia pública aqui de Paranaguá, policiais especializados realizaram uma operação bate-grade lá no local. Essa operação é um pente fino para encontrar possíveis objetos ilícitos dentro das celas. Durante a operação bate-grade, os policiais vistoriaram as celas no DEPEN, o departamento penitenciário que abriga a cadeia pública de Paranaguá. De acordo com as informações, um determinado indivíduo estaria tumultuando os demais colegas de cela, visando causar um motim ali no local. Segundo informações deles, ele tinha um preso que estava começando um tumulto ali dentro da cadeia e tentando inframinar os outros presos a possível rebelião. Então nossa equipe chegou lá, prestou apoio, foram colocados os presos nos devidos lugares, foram feitas vistorias dentro das alas ali, nada de lícito foi encontrado ali e foi encerrado o apoio sem nenhuma alteração. Ações como essas são importantes para evitar rebeliões, como as que foram registradas em janeiro de 2014, na antiga Pires Pardinho, e em março de 2020, na atual cadeia pública de Paranaguá.